Boa noite. Vocês ouviram o microfone? Não tinha ativado ainda. Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, seguidor de Jesus. Estou em recuperação de feridas emocionais da infância e das suas consequências na vida adulta. Meu nome é Jorge. Oi, Jorge. Oi. É um prazer estar aqui com vocês hoje para nós conversarmos sobre esse assunto empolgante de resiliência. Eu sou um celebrante, estou nos celebrando há cerca de 11 anos. Cheguei nos celebrando com uma vida bastante quebrada. Então, quando a gente fala de resiliência, um bom começo é o celebrando. Um bom começo. Nós vamos falar isso no final. Eu cheguei na resiliência em 2008, foi contato com resiliência, por meio do doutor Jorge Barbosa, que foi a pessoa que validou a escala de resiliência no Brasil. Sim, existe uma escala. É possível medir a resiliência de uma pessoa em oito áreas diferentes. Nós vamos falar isso ao longo da palestra. Está bom? Bom, eu queria começar com uma frase para dar esse início na nossa conversa de hoje. É uma frase do próprio doutor Jorge Barbosa, que vai para o telão. flexibilizar, superar obstáculos, ser simples, viver feliz, a arte de ser resiliente. Entendeu? 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 Então, acabou a palestra. Podemos ir embora? Obrigado. Gente, nós somos seres emocionais. Pode colocar os próximos slides? E eu queria começar com esta reflexão. Para que precisamos de resiliência? Para que eu e você precisamos saber um pouco mais sobre resiliência? E eu quero dar para você três motivos principais. Depois, podem ter outros, mas hoje aqui nós vamos conversar três. Primeiro, vem instalado de fábrica. No ser humano. Todos temos esse atributo da resiliência. Já foi instalado em você, quando você nasceu. Você já nasceu com esse atributo. Esse é o nome correto. Depois nós vamos falar de habilidade, capacidade, mas é um atributo. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos falar e entender mais sobre resiliência. Porque se ela está aí, como você compra um carro, você compra um carro, o carro tem câmbio automático. Você não sabe usar o carro, não sabe usar o câmbio automático. Vamos falar de uma coisa mais leve. Vai teto solar. Você compra um carro com teto solar e aí depois não usa. Ou seja, você tem um equipamento que você não usa. Aliás, quando alguém perguntar como é que abre, você fala, não lembro onde é que é o botão. Então, por estar aí, e você já tem isso, é importante sabermos sobre resiliência. Próximo motivo pelo qual nós devemos saber sobre resiliência é porque nós somos seres emocionais. Concorda? Tem gente que vai falar assim, não, Jorge, eu sou uma pessoa racional, frio e calculista. Eu vou falar, aham, fale-me mais sobre esse assunto, de ser racional, frio e calculista. Eu quero dar um exemplo. Estou lá concentrado no celular, andando pela calçada, e vou atravessar a rua, e a hora que eu vou pôr o pé na rua, eu ouço um buzinaço de um caminhão. Aqueles bem fortes. Bom, eu, como um ser racional, frio e calculista, falo, acho que eu preciso parar de olhar para o celular, porque esse buzinaço está muito perto, o caminhão pode me atropelar. Então, eu vou... Primeiro olhar para o caminhão. Ele está muito perto, de fato. É melhor eu me afastar. Então, eu vou olhar para trás, ver se não tem ninguém, porque eu vou me afastar, e posso machucar alguém se eu voltar. E aí, eu falo, bom, está tudo bem, eu vou me afastar. Está bom? É assim que acontece? Hã? É ou não é? É assim que acontece com você? Não. O que acontece quando você ouve esse buzinaço? Você está distraído, ouve o buzinaço. Você dá um pulo para trás, você salta três metros para trás, coisa que um atleta treinado não consegue saltar para frente se ele não pegar impulso. Se pegar impulso, não consegue. E você saltou para trás. E aí você fala, nossa, como é que eu fiz isso? Você recebeu uma descarga de adrenalina. Agora, qual é a pergunta de um milhão de dólares nessa situação? Qual é a emoção que está por trás desta reação? Você vai arriscar? Eu já ouvi, alguém já falou. Falou e falou certo. É o medo. Gente, pode arriscar, né? Nós estamos em um ambiente do Celebrando a Recuperação. Ninguém julga ninguém. E se você não acertar, está tudo bem. A gente continua amigos, né? É o medo. É o medo. Então, isso já é um exemplo bem claro que o ser humano é um ser emocional. As nossas reações mais imediatas são emocionais. E para isso, nós vamos assistir... Ah, tá. Antes eu queria mostrar essa frase de Nietzsche, antes de nós assistirmos um vídeo. O inimigo, Nietzsche falou isso. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Sabe, depois de 11 anos nos Celebrando a Recuperação, depois de ter tratado todas aquelas feridas e tal, eu não me considero mais preso àquela coisa das feridas. Já perdoei as pessoas, abusadores, essas coisas. Ficou tudo para trás. E hoje, o que sobrou? Em alguns círculos mais íntimos, ou às vezes num grupo mais fechado, eu me apresento. Eu sou o Jorge, um filho amado de Deus. Estou em recuperação de mim mesmo. Essa frase de Nietzsche, eu vou reescrever ela daqui a pouco. Tá bom? Mas nós temos um vídeo para nós assistirmos e entender um pouquinho dessa questão do emocional. Tá aí? Ah, antes de soltar o vídeo, deixa eu só dar um aviso. Só um minuto, segura. Algumas pessoas, talvez estejam... A palestra está sendo gravada e algumas pessoas vão assistir depois. Esse vídeo vai ser cortado da edição, por questões de direitos autorais. Então, se você está assistindo isso gravado depois, em outro momento, ou até você que está aqui, pode seguir essa dica, pega o vídeo, assiste, sete minutos, dá um pause, continua a palestra, e depois volta e assiste o resto do vídeo com essa ótica que nós vamos conversar aqui. Então, vamos lá. Legal. Ó, o que aconteceu? Nós estamos... Você pode colocar o próximo slide? O vídeo vai falar de cinco emoções básicas do ser humano. Essas emoções são básicas, básicas. Existem outras, mas essas são consideradas emoções básicas. O medo, a tristeza, a alegria, a repulsa e a raiva. O repulsa é o nojinho lá, que não gosta de brócolis. E a raiva. Quando a gente fala de resiliência, nós vamos concentrar em duas, tristeza e raiva. Já vou dar essa dica para você. Agora, o que nós aprendemos com esse filme da Pixar, que é o Divertidamente? Nós aprendemos que as memórias que são aquelas bolinhas, elas são coloridas. Vocês perceberam? Cada bola de memória tem uma cor. E essa cor é o quê? É uma das emoções. É uma memória associada a uma emoção. Por que isso é importante? Porque são essas memórias associadas a emoções que criam em nós as nossas crenças, que vão caminhar com a gente para o resto da vida. E se você prestar atenção, depois, na continuidade do vídeo, você vai ver que tem memórias que são chamadas de memória base. Essas memórias base são armazenadas em um outro local. Tem um local especial onde as memórias base estão armazenadas. Aí tem as outras memórias, aí você vai ver memórias de longo prazo. Aí você, em um determinado momento, você vai ver as memórias sendo distribuídas em outras áreas do cérebro. Então, esse filme da Pixar, ele mostra muito bem, ilustra muito bem essa questão da emoção. Então, se você assistir esse filme, pega depois, e com esse olhar, a reação associada a uma emoção, você vai ter uma outra visão desse filme, que parece um desenho de criança, mas a gente, como adultos, aprende muito sobre o cérebro. E foi isso que eu perguntei, logo que eu fiz aquela representação do celular. Estou indo com o celular e dei um salto para trás. Qual a emoção que está por trás da minha reação? O medo. Aí você fica com vontade de uma pessoa falar uma coisa e você fica com vontade de esganar essa pessoa. Aí você parte para cima. Qual a emoção que está associada a isso? A raiva. E assim por diante. Eu acho que vocês já entenderam. Nós podemos avançar aqui. E isso é muito importante quando nós falamos de crenças e crenças estruturais. As crenças estruturais... Vamos avançar no slide. Acho que antes tem a frase que eu reescrevi. Eu reescrevi Nietzsche do meu jeito. O nosso cérebro é nosso maior e melhor ativo. Mas também é o nosso maior inimigo. Essa palavra ativo é um termo contábil. A gente se refere a ativo como alguma coisa que tem valor. É um termo contábil. Uma empresa, um carro, uma casa, uma loja, enfim. Ações, outras coisas assim. Algo que tem valor. Mas eu quis usar essa palavra ativo justamente por causa disso. Porque o nosso cérebro é a coisa mais valiosa que nós temos. Você pode falar assim... Não, eu estou preocupado com dieta. Eu estou preocupado em emagrecer. Estou preocupado com fazer meus exames cardiológicos e tal. E a gente se esquece de fazer os exames da mente. Fazer uma ressonância, fazer uma tomografia, alguma coisa assim. Para ver se está tudo bem. Recentemente eu fiquei sabendo de uma pessoa que ficou anos se tratando como Parkinson. E essa pessoa estava tendo micro AVCs. E isso não foi descoberto há tempo. Portanto, a mente é o nosso maior ativo. Mas é o nosso maior inimigo. E por quê? Porque quando nós crescemos, nós fomos armazenando essas memórias. E essas memórias associadas a emoções. E essas memórias armazenadas na infância foram construindo dentro de nós a nossa personalidade. e as nossas reações, o nosso modelo de agir e de reagir. E eu falo mais na questão de reação, que é aquele instante em que a coisa aconteceu. Que você partiu para cima, ou então você se entristeceu, deixou para lá, mas aquilo vai ficar machucando você. Coisas assim. Bom, vamos lá. Quando que isso começou? Começou na infância. Memórias, convívios. Memórias seriam palavras que as pessoas falam para as crianças e durante o crescimento. Convívio, as experiências em escola, em experiências sociais, na igreja, com colegas, com família. Os aprendizados, as adversidades que a gente enfrenta na vida. Os abusos. E a lista vai longe. E isso cria em nós defesas. E nós vamos crescendo, a nossa infância e a nossa adolescência, a nossa juventude, nós vamos criando defesas para sobreviver. Só que essas defesas, lá da infância, hoje, atrapalham. Não servem mais. Na vida adulta, elas já não estão mais funcionando. Mas elas estão lá, armazenadas. São as memórias. Acontece uma situação, o cérebro rapidamente faz as conexões e já determina uma reação. E essa reação associada a uma emoção. Sempre. Por isso as bolinhas coloridas. Então, tá. Aí você fala, Jorge, o que eu faço com isso agora? Essas coisas estão aqui, estão aqui dentro. E você está falando e eu estou me identificando. Estou vendo que eu tenho reações que estão sendo perniciosas, estão sendo ruins na minha vida adulta. O que eu faço com isso? É necessário dar um novo significado para essas emoções e para essas reações. E esse processo de dar um novo significado, quando nós tratamos de crenças estruturais, não é fácil. Nosso cérebro funciona assim. Tem aqui uma torneira. Ou melhor, vou usar aqui a água. Se eu virar esse copo de água, aqui, a água vai correr para onde? Vocês estão aí, pessoal? Vai correr para o lugar mais fácil, né? Se tiver uma descida, a água vai descer. Ela não vai subir, né? Tá bom? Se tiver algum físico aí, vai querer me contrariar. Mas vamos desprezar essas outras variáveis. A água vai procurar o caminho mais fácil. E o cérebro, nas suas ligações, os neurotransmissores, toda aquela química que a gente ouviu na palestra passada, tudo isso vai funcionar para achar um caminho de resposta a uma situação, a uma adversidade, a uma circunstância, ao estresse, a um desafio. E essa resposta pode, eventualmente, não ser a resposta melhor, a mais assertiva, aquela que vai criar... que vai conduzir para o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Mas aí que entra a resiliência de nós exercitarmos e desenvolvermos a resiliência nesse sentido de aglutinar as coisas de uma maneira estratégica para levar isso para um ponto de acordo, de satisfação, de bem-estar de todos os envolvidos. Mesmo que... nas questões de times, de futebol... Ah, não, isso não dá, Jorge. Nas questões políticas? Ah, não, Jorge, isso não dá, não consigo. Ok. Então, vamos adiante na nossa conversa e vamos entender o terceiro motivo pelo qual eu preciso de resiliência. É a melhor ferramenta para o combate do estresse e das adversidades na vida. E aí nós vamos em frente. Próxima. É, Romanos 12, 2, eu destaquei esse trecho que gosto muito, que ele fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Hoje, a neurociência já provou, comprovou, reprovou, ninguém mais discute isso, que o cérebro, ele tem uma plasticidade e ele pode criar novas conexões. Transformai-vos pela renovação da sua mente. E não tem idade, sabia? Não tem idade. Não importa a sua idade, o seu cérebro, esse seu ativo precioso, ele é capaz de criar novas conexões. Então, pode parar com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim. Pode parar com isso. Não existe justificativa hoje, cientificamente falando, para esse tipo de desculpa. Você realmente pode ressignificar e criar outros caminhos no cérebro. Eu vou dar dois exemplos. Acho que a grande maioria das pessoas aqui fez as tais das resoluções de ano novo. Fez ou não fez? Fez? E eu vou adivinhar as suas resoluções com meus poderes mentais. Resoluções de emagrecer. Pela risada, percebi que os meus superpoderes funcionaram. Resoluções de organizar as finanças. Ninguém riu? Vamos lá, pessoal. Nós estamos nos celebrando. Não precisa esconder. Põe para fora. Ó, quem gosta de academia? Tem uma meia dúzia aí de corajosos. Estou vendo? As pessoas não vão na academia por qual motivo? Preguiça. O que mais? Caminhada. É chato? Ó, é por isso que a gente vai mapeando essas crenças. Então, vou pegar essa crença. É chato. Alguém falou que é chato. Ir na academia é chato. Isso é uma crença. Ok? Porque tem uns aí que levantaram a mão aí que são ratos de academia. Não acham chato. Então, você percebe que não precisa ser chato. Ok? Bom, eu também acho chato ir na academia. Também acho. Agora, sabe o que eu fiz quando eu decidi mudar isso? Eu pensei assim. Eu preciso fazer exercício, mas eu preciso de algo que me dê motivação. Aí eu falei. Vou aprender a nadar. Mudou tudo, hein? Não mudou? Criei um outro caminho no meu cérebro. Eu não estou indo para a academia para fazer exercício. Eu estou indo lá para aprender a nadar. E o meu professor falou assim. Jorge, primeira aula. Existem quatro estilos de natação. Você sabe? Eu falei. Sim, professor. Eu sou especialista em um deles. Ele falou. Qual? Eu estilo machadinha. Entra na água e afunda. Ele deu risada. E foi isso mesmo. Bom, então, para você... Que dica preciosa para você criar uma outra ligação no seu cérebro para fazer com que aquela sua resolução de ano novo funcione. Procure algo que te dê prazer. Você precisa tratar esse chato ligado a uma emoção, que eu não sei qual é, para uma coisa diferente e que te dê um prazer e que esteja associado a uma emoção que seja equivalente em termos de força. Tá bom? Aí vai funcionar. Aí o seu cérebro vai fazer um outro caminho. Tá bom? Ó, finanças. Às vezes as pessoas têm dívidas e ficam, né? Estou endividado. Pago o carnezinho. Faz outro. Pago o carnezinho. Faz outro. E não consegue guardar dinheiro. O que você pode fazer? Você vai falar assim, né? Se tiver o pessoal de finanças aqui, o pessoal de banco, vai ficar doido comigo. Você tem um empréstimo lá, 5, 6% ao mês. E eu vou falar para você. Ok, você vai continuar pagando o seu empréstimo, mas você vai tirar uma parte do seu dinheiro e vai guardar. Todo mês. E não pode esperar sobrar, porque não vai sobrar. Tem que tirar antes. Receber o salário, já tira. Hoje dá para programar no banco, né? Dá para programar naquela data, o dinheiro sai, vai para outro lugar. Você programa lá. Aí você fala, Jorge, isso é uma insanidade. Matematicamente, economicamente, eu sou economista, sou formado em economia. Matematicamente não faz sentido isso que você está falando. Mas nós não estamos falando de matemática, nós estamos falando de você criar um outro caminho no seu cérebro e exercitar esse caminho. Então, se você depositar esse dinheiro, e se você puder fazer isso toda semana, religiosamente, mesmo que seja... Porque tinha assim, você não precisa se esganar para fazer isso. Vê o quanto você consegue. 10 reais por semana? 5 reais por semana? 50? Vê aí como você pode. Mas toda semana, religiosamente, faz isso. O seu cérebro vai começar a exercitar um outro caminho, uma outra lógica. E, à medida que você vai vendo que esse dinheiro está lá, está crescendo e que você está conseguindo, você vai associar isso a uma emoção, provavelmente de alegria, de prazer. E isso vai te dar uma satisfação diferente. Então, tem essas duas dicas práticas que você pode seguir. Existem muitas outras, maneiras de tratar diversas circunstâncias na vida, às vezes conflitos e tudo mais. A gente vai fazendo isso, atribuindo um novo significado àquela crença. Bom, tudo isso é resiliência. Vamos lá em frente. Sabe, eu não queria dar uma definição de resiliência aqui. Daquelas, né? Resiliência é um atributo, ser humano, que o capacita a se posicionar estrategicamente perante situações de conflitos, de adversidades e de gestão do estresse. Nem pus essa definição no slide. Essa é a minha definição. Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar a definição da física, de psicologia, várias outras. Essa você não vai encontrar. Ok. Dentro da abordagem resiliente, a gente pergunta o que é resiliência, né? Então, muitas pessoas estão entendendo a resiliência de uma maneira muito simplista. Vocês estão vendo essa régua aqui? Quem não está vendo, fala aí que eu vou orar por você. Todo mundo está vendo? Alunos. Vamos lá. Essa régua é resiliente? Vamos aplicar um pouco de estresse na régua. Ela se dobrou. Quebrou? Se eu continuar, ela pode quebrar, né? Agora eu vou tirar o estresse que está sobre a régua. Todo mundo está vendo? Ela voltou, né? Muita gente define resiliência dessa forma, muito simplista. Flexibilidade. Resiliência não é sinônimo, aliás, flexibilidade não é sinônimo de resiliência. A flexibilidade é consequência de um agir resiliente. de uma maneira de atuar, de se posicionar de forma resiliente. Então, vamos entender um pouquinho da abordagem resiliente, que é uma abordagem científica, né? Não é achismo, não. É uma metodologia de coaching para desenvolver resiliência. E eu falo disso porque foi desenvolvido para o coaching, né? E essa é a minha especialização de coaching. São oito modelos de crença que determinam o comportamento resiliente. E nós vamos falar um pouquinho deles. Isso é para atribuir um novo significado às crenças. Então, a gente trabalha a questão e também a resiliência junto. E para promover transformações duradouras. Existem transformações que são momentâneas, existem transformações que são duradouras. Se você fizer exercício físico, é uma transformação? É. Mas a hora que você para, volta tudo. Atrofia, tal. Então, é momentâneo. Então, o exercício físico não tem a ver com resiliência, ok? Mas se eu desenvolvo e se eu resseguir, dou um novo significado, resseguirifico, atribuo novo significado a uma emoção, a uma memória associada a uma emoção, bum! Isso vai mudar a sua vida. E vamos em frente. Quais são os modelos que nós temos? análise de contexto, autoconfiança, autocontrole, conquistar e manter pessoas, empatia, leitura corporal, otimismo com a vida, sentido da vida. Eu vou começar de baixo para cima. O horário está acabando. Ok. Vamos lá. Deixa o slide, por favor, um pouquinho. Sentido da vida tem a ver com a razão de viver. Nos meus estudos Aprofundamento de Resiliência, eu tenho procurado alguns livros que falam muito dessa questão da razão de viver. E um dos livros mais significativos quando a gente fala de sentido da vida é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro, eu li ele umas três vezes no ano passado. E estou escrevendo um texto no meu blog sobre esse livro. Viktor Frankl foi um preso em Auschwitz. E ele descreve esse livro não as coisas exatamente que aconteciam, mas ele falava muito de emoções. Ele deu uma outra visão àquela questão de estarem ali naquela situação de isolamento e tendo a sua vida ameaçada por um fio a todo momento. Se você ficasse doente, era capaz de um soldado dar um tiro em você e te mandar, porque não vai tratar. Ele era médico, inclusive. E a tua vida estava por um fio o tempo todo. O tempo todo. E tinha muita gente que se suicidava. Ia lá na cerca elétrica e se suicidava. E o sentido da vida é a razão de viver. É aquilo que te faz acordar de manhã e eu vou para a vida. O otimismo da vida tem a ver com a esperança, com você ter a crença firme dentro de você, de que você possui os recursos internos, conhecimento, motivação e recursos emocionais para levar adiante seus projetos e fazer os enfrentamentos da vida. A leitura corporal tem a ver exatamente com ler as reações biológicas, orgânicas do seu corpo. Nesse momento eu estou suando aqui debaixo dessa lâmpada. e essas reações vamos supor, você é convocado para uma reunião na empresa, uma reunião para lidar sobre um assunto difícil. Quais são as reações que a hora que você senta ali na sala de reuniões, o que está acontecendo com você? O coração acelerou? Você está suando frio? Quais são as reações orgânicas? Então, tem a ver com isso. Empatia. Empatia é aquela área, é aquele modelo da resiliência que leva você a se colocar no lugar do outro. Como os americanos gostam de falar, você veste os sapatos da outra pessoa. Você sai do seu lado da mesa e se esforça para para enxergar o ponto de vista do outro. Isso é precioso demais nos relacionamentos humanos. Isso não significa que você tem que concordar com a pessoa, de forma alguma, mas você se exercita a se colocar no lugar do outro, tentar olhar as coisas pela perspectiva do outro. de repente você muda de opinião. Mas, quando você faz isso, o que acontece? Estabelece-se a comunicação. A comunicação não é mais quebrada. as comunicações que existem nas redes sociais sobre políticas são quebradas. São quebradas. Um demonstra um posicionamento, o outro não quer nem saber. Vou bloquear esse cara aqui. Não quer nem saber. Eu não estou falando que você tem que mudar de posição política, eu só estou usando um exemplo extremo que está aí nas nossas vidas todo dia, a todo instante. E o outro bota um outro posicionamento, ele não está disposto a ouvir o ponto de vista do outro, em hipótese alguma. eu tenho o meu posicionamento, a minha crença e tal. E tem muitas crenças aí que a gente criou na nossa infância. Por exemplo, todo político é corrupto. Rico não vai para o céu. E por aí vai, um monte de crenças assim. E a gente procura mapear essas crenças para dar sentido. Então, a empatia é um dos recursos mais importantes da resiliência e é essa habilidade que você desenvolve de se colocar no lugar do outro. Conquistar e manter pessoas. É importante nós conquistarmos as pessoas que são importantes para os nossos projetos de vida. Mas o mais importante é manter essas pessoas por um bom tempo. fortalecer esses relacionamentos, essas amizades, seja na família, seja no trabalho, seja em que ambiente você for, seja aqui nos celebrando. Aliás, eu era um ser que, devido aos meus traumas, eu não tinha amigos. Eu não me permitia ter amigos. Se você falasse bom dia, Jorge, eu ia falar que esse cara quer. Esse pulando está querendo comigo. bom dia, o quê? Os meus amigos hoje são todos basicamente relacionamentos do celebrando. Não estou falando de amigo assim, de igreja, não. Amigo de um e na casa do outro. Às vezes o cara liga, eu estou passando aqui em frente, dá para a gente se encontrar? Estou passando aqui perto da sua casa. Coisas assim. Amigos mesmo, de convivência. E hoje a coisa que eu mais adoro é dar um abraço daqueles assim, nos meus amigos. Coisa que eu não fazia antes, era assim, de longe. Vamos lá. Então, conquistar e manter pessoas tem a ver com isso. Você identificar as pessoas que são estratégicas dentro dos seus relacionamentos. E também, eventualmente, eliminar pessoas tóxicas na medida do possível. autocontrole. O autocontrole tem a ver com o controle das suas emoções. Você se controlar emocionalmente. Então, naquela reação de antes, o cara falou um negócio, você já sai. Eu dei essa palestra segunda-feira passada em uma outra igreja. Terminou, o cara veio para me procurar. Ô, Jorge, tive uma briga de trânsito aí, o cara, eu parei, o carro, desci, fui lá brigar com ele, falei, eu vou jogar esse cara lá do rio abaixo. Eu falei, você fez isso mesmo ou você está só simulando ele? Não, eu fiz isso. Eu ouro. Controlar as emoções para que as suas reações sejam adequadas àquele momento de conflito, de adversidade. Controle as suas emoções. Conta até 10. dá uma pausa, respira. Como que eu vou agir estrategicamente para levar isso a um bom termo para todos, que todos saiam felizes da situação. Não você sai por cima e o outro sai por baixo. Não é isso. Isso não é resiliência. Resiliência é terminar tudo legal para todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Autocontrole. Autoconfiança. Autoconfiança tem a ver com a sua habilidade de acreditar em si mesmo. E de que você vai conseguir lidar com essas situações, com essas adversidades na vida. E o nosso tempo está indo, eu preciso encerrar. Análise de contexto. Análise de contexto é você fazer a leitura do ambiente. E identificar ameaças e oportunidades. Isso é um termo de planejamento estratégico, mas tem tudo a ver aqui nesse contexto. Então, você está em uma reunião, sei lá, de família e tem umas pessoas que você não gosta, mas você se posiciona de uma maneira que tudo termine bem. Então, aquela pessoa ali vai falar uma coisa que eu não gosto. Você já se preparou emocionalmente para receber aquilo e que aquilo não vai te atingir. Tá bom? Então, análise de contexto. é essa leitura do ambiente para que as coisas caminhem para você. Vamos em frente. Nós mapeamos isso. Pode ir. Nós mapeamos isso através de um teste chamado Quest Resiliência, um teste psicológico online. E eu ajudei a desenvolver esse negócio lá em 2008 pelo ponto de vista da tecnologia da informação. Eu fui o cara que cheguei e vi aquela planilha doido do Dr. George Barbosa e eu falei cara, você está maluco. Isso aqui não é coisa para planilha. Vamos fazer um banco de dados, vamos colocar isso na internet e tal. E eu fiz tudo, ajudei ele. E isso produz um relatório desse tipo. E aí estão aquelas oito áreas mapeadas. Então, quando o relatório, quando esses losanglos vão para o lado esquerdo, qual é a emoção que está associada à tristeza? Quando vai para o lado direito, qual é a emoção? A raiva, a intolerância. Do lado de cá, as pessoas assimilam e são passivos na situação. E vai para o lado da tristeza. E, às vezes, esse lado da tristeza leva a uma melancolia profunda e leva para a depressão. E o outro lado leva para a intolerância. Então, as pessoas se tornam intolerância, respondem agressivamente, atacam o problema, de uma forma não muito boa para resolver o problema e acabam, às vezes, até destruindo relacionamentos importantes por causa disso. Está bom? Ok, vamos em frente. Como desenvolver resiliência? Um bom começo é o Celebrando a Recuperação. Porque no Celebrando a Recuperação, você tem um ambiente seguro, onde você não é julgado, não é julgada, você pode falar, não existe certo e errado, você pode abrir a sua caixa de Pandora e botar os monstros para fora, ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar, ninguém vai te dar conselho. Então, é um lugar seguro. Nós temos aqui no Celebrando regras bem específicas para isso. Então, você vai estar em um grupo e você vai poder se abrir, você vai poder falar e você vai ouvir as outras pessoas falando e isso vai estabelecer crescimento. Está bom? Vamos lá, em frente. Uma outra maneira é fazer um processo de coaching especializado em resiliência. Agora, vamos finalizar finalmente. Flexibilizar, superar obstáculos, ser simples, viver feliz. Flexibilizar, então, agora vocês já aprenderam, é resultado, é produto da resiliência. Deixa lá. Superar obstáculos, obstáculos e adversidades, conflitos na vida, se você tem uma resiliência bem desenvolvida, você se posiciona melhor, é por isso que eu tenho aquela definição, você se posiciona estrategicamente para enfrentar os conflitos, você conta até 10, você dá um passo para trás, você pede ajuda, não quer fazer tudo sozinho. Ser simples, ser simples não significa viver uma vida miserável de restrição, mas viver uma vida simples. O pastor Rick Warren, da igreja de Sadalbeck, onde o Celebrando começou, ele falou a seguinte frase, as pessoas compram aquilo que elas não precisam com um dinheiro que elas não têm para comprar, para impressionar pessoas que não gostam tanto delas assim. Então, vou repetir, compra o que não precisa com um dinheiro que você não tem para impressionar os outros, e esses outros nem gostam tanto de você assim. Você tem que ter um carro melhor que o carro do seu cunhado, pronto. Aí você vai lá e se descabela para fazer um financiamento. Tá bom? A arte de ser resiliente, viver feliz. Eu tenho um artigo no meu blog chamado Felicidade Grátis, que começa essa reflexão, eu fiz uma publicação disso em 2002, no Facebook, começa com uma frase do Ed René, que, não lembro a frase agora, Felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um caminho que se percorre, e a partir daí eu desenvolvo a reflexão. Tá bom? Essa é a arte de ser resiliente. Felizes as pessoas que trabalham pela paz em todos os contextos, pois Deus as tratará como filhos. Eu deixo aqui os meus contatos, se você quiser continuar essa conversa, tira foto aí, isso aqui vai aparecer várias vezes, nós vamos, eu vou devolver a palavra para a Soninha, e depois nós vamos ficar para perguntas, e eu vou ter prazer de continuar as conversas com você. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação. Obrigado.